Então pessoal, nessa terceira parte da aula a gente vai falar um pouco do processamento na retina e o processamento que ocorre depois nas vias até chegar na região mais distal, no córtex visual. É importante lembrar que na retina ocorrem vários tipos de processamento da informação visual que ainda são muito estudados, tem muita coisa que não é conhecida até hoje. Então são muitas células que compõem a retina e que tem papéis de processamento naquelas camadas plexiformes que eu falei lá no comecinho, na primeira parte e que tem papéis importantes para tanto inibir quanto estimular a passagem da informação. Então quero começar aqui mostrando para vocês a organização da retina de um vertebrado, dessa primeira parte aqui do lado esquerdo e de um invertebrado do lado direito, ambos com olho vesicular. Então nesses casos os fotocetores estão localizados no fundo do bulbo do olho, numa camada linear e a luz precisa atravessar várias camadas celulares antes de atingir os fotocetores. Nas regiões medianas da retina também existem vários interneurônios, então vocês podem ver esses interneurônios aqui e a luz então precisa passar pelos interneurônios para atingir os fotocetores. Nessa passagem da informação visual dos fotocetores, no caso agora como potencial elétrico de volta para o nervo óptico, aí sim o processamento do sinal vai acontecer. No caso da retina já dos cefalópodes, desse olho vesicular dos cefalópodes, existe um único extrato de células fotocetoras, então quando a luz penetra no olho ela incide diretamente nos fotocetores, o que favorece aqui a percepção visual. Então a luz ela não passa por várias camadas anteriores aos fotocetores, ela chega diretamente nos fotocetores e isso então mostra que os interneurônios que estão no meio do caminho aqui, que favorecem o processamento visual, também não estão presentes, então é um outro tipo de formatação, de organização das células do sistema visual. Nesse sinal aqui, nesse slide aqui eu mostro para vocês como que acontece a convergência da retina no caso dos vertebrados, então a gente tem os fotocetores num número bastante elevado, que convergem para as células bipolares, lembra que nesse meio de caminho aqui eu tenho uma série de células horizontais, as células bipolares passam para as células ganglionares, entre aqui esse meio de caminho também tem as células do tipo amácrina, e as células horizontais e as células amácrinas, elas participam no processamento do sinal, elas participam fazendo tanto estimulação quanto inibição, para que uma única célula ganglionar possa receber o sinal mais preciso possível para passar para o nervo óptico essa informação, tá? Então a via de sinalização dos bastonetes é sempre muito mais bastonete para menos células bipolares, para menos ainda células ganglionares. Lembra que os bastonetes fazem sempre o processamento da informação escotópica. No caso dos cones, nessa parte de baixo da imagem, o cone é mais preciso, principalmente na região da fóvea. Na fóvea, então, a gente tem um cone para uma célula bipolar, para uma célula ganglionar, é uma região bem pequenininha da retina, que é a fóvea, e aí o processamento do sinal é quase um para um, ok? Bom, é importante a gente falar um pouco do que é o campo receptivo. Então no caso aqui da luz que chega no campo receptivo, esse campo vai ser formado pelos fotocetores, né, os cones, principalmente na região da fóvea, os bastonetes também, mais na periferia, células horizontais e células bipolares. Então o que acontece aqui? Na fóvea, cada célula bipolar recebe a aferência de um único fotocetor. Mas na periferia, vários fotocetores vão se comunicar com uma única célula bipolar. Então é diferente se é na periferia ou se é no centro, que é na fóvea. As células bipolares, elas se comunicam com um anel circunscrito de fotocetores via células horizontais. Então aí já está o processamento das células horizontais. E esse é o campo receptivo. Então, né, a área da retina em que o estímulo de luz vai fazer alterações no ponto central da membrana, que é chamado de campo receptivo, ela produz alterações periféricas que vão fazer a circunferência daquela área e vão gerar informação visual do tipo positivo ou negativo, ou seja, on e off, área central e área periférica. E isso vai compor um primeiro processamento de campo receptivo. Então aqui nessa imagem vocês estão vendo vários tipos de campo receptivo, on e off. Então centro on, periferia off, periferia on, centro off. E aí você vê que quando a incidência de luz, seria o ponto amarelinho, está aqui na região on, aumenta o número de disparos dessa região. Enquanto que nesse caso do off, diminui o número de disparos nessa região. Então são dois tipos de campo receptivo aqui, on e off. Mesma coisa se agora a luz estiver incidindo na periferia. Então na periferia não era off, vai diminuir a quantidade de potenciais de ação. Quando a periferia é um aumento, o número de potenciais de ação. Isso é a luz na periferia. Então aonde a luz estiver ocupando a maior parte do campo, seja a parte central, seja a parte periférica, vai ter resposta dessas células para as células bipolares e assim sucessivamente. Então os campos, a resposta vai ser sempre oposta, se ele é on ou se ele é off. Se a luz está incidindo no centro, a periferia hiperpolariza e aí o centro despolariza. Enquanto o outro grupo é oposto a eles. Então a via de saída vai sempre ser célula ganglionar, mas tem que lembrar que as células amácrinas também participam do processamento do sinal mais à frente. Então vamos mostrar um pouco melhor como é que isso aqui funciona. Então aqui seria a oponência espacial de campo receptivo, centro on, bipolar on, periferia off, as células bipolares não despolarizam, tá vendo? E nesse caso aqui seria a bipolar off. Então eu tenho tanto o campo receptivo quanto a célula bipolar que fazem o processamento do sinal. Quando a bipolar é off e o campo é on, ela não despolariza. E ela está misturada, tá? Está tudo misturado, a célula bipolar on e a célula bipolar off. Mas aqui eu mostro o oposto disso. Então quando o campo receptivo é central, é centro off, periferia on, eu vou ter célula bipolar on que vai estar quietinha, né, hiperpolarizada, e célula bipolar off que vai estar despolarizando. Isso tudo então é congregado pela célula ganglionar. Lembra que a bipolar ela vai fazer parte do processamento junto com a máquina, junto com o horizontal, e isso é congregado para a passagem da informação para as células ganglionares. Isso só vai acontecer se as células ganglionares on e off, elas estiverem recebendo a informação da maior parte do campo. Então elas têm um tipo de despolarização continuada, que eu falei para vocês lá, na parte 2 do sinal. E aí se eu tenho a periferia completamente vazia e o campo central completamente coberto, vai aumentar para caramba o número de potenciais. Quando está toda ela coberta de informação, ela reduz o número de sinais comparado ao centro com a informação, mas ainda mantém o número de despolarizações maiores do que sem a informação visual. E aí quando eu passo uma faixa sobre ela, por exemplo, eu percebo esse caminho que a faixa faz, exatamente pela modificação no padrão de potenciais sendo levados para o sistema nervoso central. Então vocês vão vendo aqui que quanto mais cobre o centro ou a periferia, o número de potenciais vai aumentando, diminuindo. Na prática a gente pode falar em inibição lateral, que é bastante importante para a gente perceber contraste. Então vocês estão vendo aqui um retângulo preto e um retângulo cinza, mas quando eu uno os dois, parece que essa região de contato aqui, ela se torna mais clara. Essa inibição lateral que acontece por causa das células ganglionárias on e off e dos campos receptivos, é o que permite a gente fazer esse destaque aqui. Outra prática que a gente vê é a presença de pontos, que você acaba produzindo a informação visual durante o processamento da informação, então você tenta apontar os pontos nesse quadrado aqui e não consegue, porque cada vez que você olha para o lado parece que tem um pontinho preto cobrindo uma das laterais aqui. Então isso aqui é exatamente periferia on, centro off, periferia off, centro on, que vai acabar criando uma informação visual para você. De qualquer maneira, toda a informação da retina vai passar sempre por célula ganglionar, desde os peixes até os mamíferos, a sequência é a mesma, né? O nervo óptico se cruza lá no quiasma óptico, trazendo informação de ambos os olhos, formando agora o trato óptico, né? A partir aqui do quiasma ele forma o trato óptico, o trato óptico chega até o núcleo geniculado lateral, e aí ocorre a radiação óptica, que é esse monte de fibra aqui, que vai chegar até o córtex hospital, estou falando aqui de um cérebro de mamífero, tá? Um cérebro humano, nesse caso da imagem aqui. Mas que o processamento é muito parecido, quiasma, e aí eu tenho nos outros animais, né? Também uma formação de radiação óptica, que vai chegar até áreas de processamento mais elaborado. No caso dos peixes eu tenho teto óptico, por exemplo, que é onde tem a maior parte do processamento especializado. E daqui radia para áreas secundárias, áreas associativas, onde eu vou dar agora a ligação dessa informação com outras informações complementares. Vamos passar rapidamente para mais duas informações aqui. Bioluminescência, o que é bioluminescência? Geração de luz, lembra que eu falei de ambiente afótico, né? De lá profundidades muito aumentadas, então abaixo de 3.800 metros, não tem luz, não tem fóton que chega lá, e vários animais conseguem produzir luz. Então essa luz pode ser produzida em flechas ou de forma contínua. Uma célula só produzindo, que seria um fotócito, ou uma glândula, um fotóforo, e ela pode estar mais interna ou mais externa, né? Vários grupos conseguem produzir luz. A gente vê que tem alguns grupos que fazem associações simbiônticas, então que essas bactérias são inoculadas na fase larval, e aí essas bactérias produzem, fazem o processamento para a produção de luz, e esse órgão fotoprodutor aqui, né, bioluminescente, ele pode conter lentes, conter refletores, conter pigmento que aumenta a exposição, aumentar a quantidade de pigmentos com cores na lente, então laranja, azul, amarelo, e aí é uma composição enorme de pigmentos que favorece aqui a produção de luz de várias cores. E as funções quais são? Atrair presa, né, enganar predadores, se distanciar rapidamente do predador, e o predador ficar na procura, né, reconhecimento de cor específica, reconhecimento de filhotes, e assim a gente tem várias funções, né. Dos dois sistemas que produzem luz, um é com as bactérias, né, simbiose com bactérias, então existem duas bactérias que podem ser inoculadas no animal, fotobacterium ou vibrium, nesse caso as bactérias usam o sistema luciferina luciferase, então proteína e enzima, a enzima quebra a proteína, e esse processo oxidativo libera a luz, então nesse caso precisa da inoculação, mas existem animais que produzem luz sem bactéria, então que eles usam um sistema com duas proteínas, que dependem de cálcio, e a associação com cálcio produz a luminescência, que é a acorim e a várgula, são duas proteínas que, quando associadas a cálcio, produzem liberação de luz. Além disso, como a gente está falando de ondas eletromagnéticas, e eu não posso deixar de falar aqui, a gente tem também a eletrocepção, que não é visão, mas também usa dentro do espectro de ondas eletromagnéticas, não luz visível, ou dentro de um outro espectro de ondas eletromagnéticas, a produção de energia. Então aqui eu tenho tubarões e arraios, que detectam emissões elétricas, qualquer movimentação muscular, qualquer batimento cardíaco, vai gerar ondas elétricas, então todos nós produzimos ondas elétricas. Os peixes elétricos fracos, que produzem campos, então eles têm músculos modificados, padrões musculares modificados para produzir eletricidade, e eles detectam o retorno através das ampolas de lorenzine, e tem os peixes elétricos fortes, que não usam isso somente para navegação, como no caso dos fracos, eles usam para predação, eles usam a eletricidade, eles emitem um potencial elétrico extremamente forte, uma descarga muito alta, que deixa a presa atordoada, e aí eles conseguem então predar. Mas eles não detectam retorno, então eles não conseguem navegar com isso, eles usam simplesmente para predação. No caso dos elétricos aqui, a gente tem desde os mais fracos, como estou mostrando nessa imagem aqui, um que emite ondas constantes, fraco com ondas pulsadas, com frequência diferenciada, com frequência bem mais variada, ele pode aumentar e diminuir a frequência de acordo com o que ele quer, no caso desses bagres aqui, e a enguia elétrica que produz os pulsos mais fortes, então que chega a voltagens elevadas, que gera uma descarga elétrica que machuca, que pode chegar a matar até. Então nesse caso aqui, o órgão elétrico está localizado na região mais caudal, e o campo é percebido por uma região mais frontal da cabeça. E por fim aqui, os ornitorrincos, que conseguem perceber, tem a capacidade eletroceptiva, e usam isso para caçar. Bastante interessante também. Obrigado. 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 Obrigado.